Mas hoje quero comprar um camisa nova aqui no loja da Nair. Ô rapaz, bom? Deve ser mudo, nem me respondeu. Isso é preto. Eu tenho que escolher bem ligeiro a camisa que parece que já vai chover esse tempo. Hum, chove nada, tá ensolarado? Ué, acertou. Mas é bem essa aqui mesmo. Mas que tal? Olha esses vestidos, parece que já vem com teta. Mas não pode que seja de verdade. Mas quanta roupa boa aqui no loja da Nair. Oi lá, dona Nair, mas vou pedir um desconto pra ela. Boa tarde, dona Nair, queria ver a caçoura. Meu Deus, me desculpe, dona Nair. Ah, não é, dona Nair? Mas tem carça da bevete aqui? Já é cinco horas, vinte e cinco minutos e dezessete segundos. Ah, mas duvido que acertou a hora só sentindo com o dedo. Mas acertou de volta. Acho que vou vestir minha camisa nova e vou embora, cuidado aos criação. E tenho que ser ligeiro, que pelos carmarios vai desabar a água daqui a pouco. Mas essa loja da Nair já é boa. Quero recomendar pros meus amigos. Mas que tal se polaco? Parece até mandinar pra adivinhar as coisas. Mas eu vou perguntar como é que ele faz isso. Um fosco roxo com três ucrãs no dentro. Ô, Estacho, como é que você adivinha tantas coisas? Você sabe que é um fosco só de ouvir no chão? Não, é que esse fosco me atropelou, sabe? Mas me bateu mais bem na meia dos cadeiras. Mas quero murchar o pneu do fosco desses ucrãs. Me sujaram a minha camisa nova. Então, eu vou colocar o pneu do fosco.